próximo lascado Marcelo Lima Olá tio Chico boa noite boa noite a todos no canal o Chico vem acompanhando o seu canal vendo tem uma moto aqui tô tentando mudar de moto aí eu passei pela DR 160 assistir uma live sobre os meninos explicando sobre moto moto elétrica sim aí eu uma dúvida que eu tenho a gente olha para o cenário internacional a gente olha assim muita novidade muita moto tentando fazer um conjunto completo uma um capricho no acabamento uma melhoria na tecnologia e um custo barato eu queria saber o seguinte as empresas aqui do do Brasil elas entendem isso que o brasileiro tá querendo um produto melhor produto com mais qualidade com segurança não essa questão de ABS só na frente todo uma um conjunto de segurança com os feios sabe que as empresas entendem isso que o brasileiro quer novidade que é uma qualidade melhor de produto que é um sabe um diferencial a mais sacas as marcas que o senhor tem contado tensa esse entendimento que você tá querendo um um produto melhor ou não fica empurrando com a barriga e colocando coisa para empurra num respeito cliente o cliente impor qualquer produto boa noite muito obrigado um beijo Marcelo pergunta importante para conscientização de todos temos duas situações primeiro as marcas que estão na liderança as o que a gente chama de binária foi inclusive foi eu criei eu vi até outros canais falando de binário tal eu fico muito orgulhoso porque todos os termos que eu invento aqui que eu crio nesses anos se propagou nas entre os canais de moto e as pessoas no Brasil que andam de moto já chamam as duas de binárias então foi eu que inventei esse troço eu fico muito feliz de vocês chamarem ronda e amarra de binárias já que foi eu que criei essa josta eu tenho que falar mesmo é esse apelido né esse termo binárias então nós temos duas situações as binárias ronda e amarra que estão aí no pudim tão confortavelmente aí com mais de 90% do mercado mais de 90% do mercado vocês têm noção do que é 90% do mercado em duas marcas é uma coisa que eu acho que vocês não tem noção eu acho que vocês só vão ter noção do que é quando eu botar um gráfico pizza desenhar pegar um gráfico pizza e mostrar o que que é 90% e o que que resta pra 10 marcas que sobram sei lá 6 10 marcas que sobram é um pedacinho titico de nada menos de 10% menos de 10% para o restante das outras marcas que elas ficam comendo aquele restinho pelas beiradas então quando a gente tem dessas dessas duas situações 90 mais de 90% do mercado em duas marcas e o restante com percentual de menos de 10% é óbvio que essas empresas que estão aqui elas querem inovar elas querem trazer um produto melhor para poder chamar a atenção do público e já está aqui anos 90 nos mais de 90% com produto ruim básico eu estou declarando isso afirmando é um produto ruim e básico não tem abs se dependesse só delas aqui não teria nem freio a disco teria freio a tambor ainda e hoje só tem freio a disco porque nem digo freio a disco só tem freio cbs porque foi a imposição do governo só porque senão manteria o freio a tambor sem nenhum tipo de cbs freio combinado e outras coisas tipo marcador de combustível marcador de marcha tudo isso só foi implementado por algumas marcas nacionais as duas porque tivemos esse percentual baixo de empresas que querem chamar a atenção do público essas empresas aqui com essa fatia minúscula elas querem trazer uma moto para chamar a atenção do público que está aqui dizer olha eu estou trazendo uma moto interessante com design diferenciado mas que tem freio a disco nas duas rodas tem marcador de combustível marcador porque antes não existia agora tem na maioria tem marcador de combustível mas antigamente não tinha gente eu mesmo lembro quando eu queria saber como é que estava o combustível na moto eu dava uns tapa no tanque ficava dando chacoalhava a moto e dava ou então dava tapa no tanque para ouvir onde é que estava a gasolina é isso aí só das antigas então essas marcas que estão aqui com percentual baixo de 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 da fatia do mercado elas querem chamar atenção do público e elas trazem novidades querem trazer tanto de design quanto de equipamentos de segurança enfim conforto segurança mas o que que esbarra aqui geralmente estas marcas elas importam veículos elas importam então fica muito caro o veículo daqui diferente dessas duas aqui que já estão com planta fabril no brasil há décadas e aí muita gente fala ah mas aqui eles eles desbravaram o brasil eles merecem porque eles há 40 anos estão aqui no brasil implementando e tem muita gente que fala isso né e dando empregos para os brasileiros tá bom e aí vale a pena você ficar nessa ditadura só porque essas duas marcas que detêm de mais de 90% do mercado empregam brasileiros e só por isso você vai pagar mais caro porque aqui é mais caro tá do que aqui por uma moto ruim sendo que uma delas a que mais vende moto vende uma moto que só aguenta 60 mil quilômetros depois disso quebra é automático autodestruição igual aquele aquele agente secreto agente 86 é ou então missão impossível se autodestrói depois de eu sou tão velho falando de agente 86 eu sou velho eu sei eu sou velho tá bom missão impossível se autodestrói 60 mil quilômetros o motor 160 se autodestrói e aqui tá tentando trazer tá tentando trazer um produto bom eu vou dar exemplo até da volts que é uma moto elétrica mais inovadora ainda e aí o que que você tem numa evs da volts você tem monobraço que moto no brasil de baixa cilindrada porque a volts evs que é mesmo sendo elétrica ela equivale a uma moto de 160 cilindradas monobraço como motos de altíssimo valor ducati triunfo que tem monobraço a evs tem monobraço painel tft qual moto de 160 cilindradas tem painel tft no brasil 160 não tem então você tem algumas novidades é é entrada usb já de série não tem na 160 nessas duas aqui não tem nada conectividade que a evs tem com bluetooth você pode parear o bluetooth lá ouvir música não tem eu tô dando exemplo tá e outras outras motos de baixa cilindrada de outras marcas que trazem confiabilidade num preço muito inferior mas pra trazer essas motos daqui ainda é caro porque você paga imposto porque a moto é importada aí tem a questão do protecionismo enfim são situações muito complexas que o brasil ele acaba sendo um país que protege essas duas marcas aqui que detende mais de 90% do mercado essas duas marcas não tem competitividade nenhuma zero porque é a história do café ralo e o bolo de água eu vou repetir qual é a história do bolo eu já sempre falo dessa história e meu amigo matosão sempre replica um beijo matosão é o café ralo e o bolo de água que que é o café que que é o bolo de água é o bolo que a ronda faz a ronda há anos atrás há décadas atrás desde até os anos 90 fabricava moto boa durável que é o bolo com leite bolo de leite bolo gostoso de leite depois dos anos 2000 eles começaram a fabricar motos autodestrutíveis se autodestroem depois de x mil quilômetros que é a obsolescência programada e aí começou a pensar assim vamos fazer vamos diminuir os custos vamos fazer uma moto que é mais barata para produzir com materiais menos nobres que tem obsolescência programada mais curta se vocês não sabem o que é obsolescência programada é o tempo de vida de um produto datado né dura tanto tempo dura x horas aguenta até x mil quilômetros isso é obsolescência programada e aí a ronda pensa assim vamos fazer um produto mais barato para produzir mais barato para a gente ter mais lucro e que dure menos para a gente poder girar a quantidade de peças então ao invés da gente fazer aí a alusão que eu faço a referência que eu faço o bolo que antes era feito com leite agora a gente vai fazer de água e o povo vai comprar a gente cobra mesmo se a gente cobrava antes dois reais pelo bolo com leite a gente vai cobrar dois reais só que a gente vai tirar o leite a gente vai botar água é assim aí aí vamos vamos pensar que eles estão a ronda está vendendo bolo na fila da caixa econômica o povo lá debaixo do sol sofrendo e a ronda está vendendo bolo e aí vendia antes o bolo com leite gostoso cobrava dois contos do povo e a ronda está lá na frente está lá pertinho da fila aí a marra fala assim ó ô ronda seguinte eu quero vender um café aí dividido aí com você bora dividir a mesma banquinha você está perto da galera na fila eu quero chegar junto aí para vender café aí a ronda fala tá bom vem é cole é nós aí vem a marra cola na ronda na mesma banquinha pertinho do povo e vende café na época que a ronda vendia bolo com leite a marra vendia café forte gostoso aquele café encorpado até os anos 90 quando chega no início dos anos 2000 a e amarra vê bom a ronda está vendendo está diminuindo a qualidade do produto está tendo mais lucratividade aumentou diminuiu a obsolescência programada eu vou fazer o mesmo eu vou diminuir a qualidade das minhas motos só que eu vou manter a durabilidade porque minhas motos são duráveis mas eu vou baixar aí a qualidade das motos e para diminuir o custo de produção e ter mais lucro é o mesmo que vender o café ralo café ralo aquele café que deixa de ser encorpado então é o bolo aguado com café ralo pronto a mistura perfeita e se vendia um real o café pingado café ralo o café encorpado agora eles vendem o café ralo também por um real é isso na fila da caixa econômica e aí vem o povo de cá com aquelas motos importadas massa que é o bolo com leite gostoso com ainda bota uma cobertura de chocolate e ainda tem o café encorpado com uma raspa de canela show de bola mas ronda e amarra fala assim ó aqui não fica perto daqui da fila não é lá embaixo pode botar sua banca lá na zuta que lariu aqui é nós e aí o povo que tá na fila da caixa econômica debaixo do sol vai olhar aquela banca lá embaixo desse povo aqui é muito longe não vou lá não é o brasileiro brasileiro tolo ai muito longe eu não vou pagar tudo eu não vou andar tudo isso posso perder até minha fila aqui da caixa econômica lazarenta para comprar bolo com cobertura maravilhosa com bolo com leite com maravilhosa cobertura e café com raspa de canela não eu vou comprar essa josta aqui que é mais pertinho e compra com a honda e a amarra vocês entenderam então a dificuldade é tremenda aqui no brasil porque a gente tem o governo que não ajuda a gente tem o protecionismo que mantém o status quo dessas duas empresas então a roda não gira não bate claro que a gente tem que manter os empregos claro que a gente tem que a gente tem que incentivar a indústria nacional é claro eu sou a favor mas o balanço não tá certo noventa por cento mais de noventa por cento e menos de dez por cento essa balança tá errada não dá certo não a roda que gire certo com mais de noventa por cento e menos de dez por cento então a hora a roda gira capenga pega uma roda pega um círculo empena ele assim você vai ver que na hora de girar o bicho não gira certo não gira com balanço bom é esse o nosso mercado de motos no brasil e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí